Um conjunto de ações, de diretrizes, de ideias e tanto aspectos práticos, para num determinado período de tempo, você traçar algumas metas para que você tenha uma política cultural, uma política pública sendo desenvolvida numa determinada região. Então assim, ele serve como um guia, uma orientação para que as políticas públicas da cultura se desenvolvam e ele também é uma espécie de conjunto de ações que a própria população elegeu como prioritárias para que ela possa monitorar essas ações e as políticas da Secretaria da Cultura para poder fazer a cobrança, perceber se esses planos, esse conjunto de ideias e ações que a própria sociedade civil, junto com a Prefeitura, mais o Conselho Municipal de Cultura, eles estão sendo seguidos e eles estão conseguindo atingir as metas que foram estabelecidas neles. Para o artista é importante você ter um plano municipal, um plano de cultura, vamos dizer assim, justamente porque você não fica muito à mercê das vontades de cada secretário, cada prefeito, cada governante e você tem uma diretriz traçada em curto, médio e longo prazo, seja em que área for, na verdade um plano acaba sendo bastante abrangente, ele não vai falar necessariamente de uma linguagem específica, mas para os artistas, para os fazedores de cultura em geral, isso é importante para que ele possa, participando, ele se veja nesse plano dentro de uma política de cultura e que ele possa fazer as cobranças e das demandas que foram colocadas nela juntamente ao poder público, então assim, ao contrário de você estar isolado, vamos dizer assim, na sua produção de cultura, você pensa num conjunto, nos setores da cultura e a partir disso um plano de cultura, se ele estiver estruturado, voltado para desenvolver as diversas linguagens, é fazer com que os fazedores de cultura eles consigam fazer esse monitoramento, essa avaliação desse plano junto com o poder público que também vai beneficiar ele e como a todo mundo. A gente fez cinco encontros, além do, depois da segunda conferência de cultura, eu acho que foi bastante importante essa discussão, a participação das pessoas foram bastante importantes, pessoal do Conselho Municipal de Cultura, então a gente conseguiu tentar, vamos dizer assim, traçar esse quadro inicial de como que está a situação cultural e de como os grupos de cultura, os fazedores de cultura de Itapetininga, eles estão estruturados, quais são as dificuldades, quais são os entraves, sejam eles dentro da administração pública, seja ele a partir do que ele consegue fazer dentro do município e na região e foi tentando traçar isso que a gente acabou fazendo esses encontros. A gente separa por temas, por alguns eixos que a gente chamou, mas na verdade isso tem que ser uma discussão que ela é integrada como um todo, o plano ele tem que estar sempre conectado um eixo com o outro para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento do plano, da cultura no município de forma, vamos dizer assim, mais plena, mais efetiva. O próximo passo é a gente conseguir ampliar um pouco mais essa discussão que foi feita nesses encontros a partir de cinco eixos, que foram o eixo do Estado, da participação social, da infraestrutura cultural, do patrimônio cultural e da memória, da diversidade cultural e da economia e da cultura, para que mais pessoas tenham conhecimento do que foi traçado, do que foi possível levantar, estabelecer como meta as diretrizes e tudo mais, para que essa discussão possa ter mais gente participando. Então a próxima etapa seria uma etapa de consulta pública com relação às diretrizes, metas e ações que foram estabelecidas a partir dessas discussões, desses cinco encontros, mais uma audiência pública para que a gente consiga finalizar isso, fazer também traçar algumas, os princípios que vão reger esse plano municipal de cultura de Itapetininga, para que isso seja levado para a Câmara dos Vereadores, para a discussão e aprovação, isso na Câmara dos Vereadores, até mesmo porque o interesse da Secretaria é que essa discussão seja ampla para que haja essa demanda social, vamos dizer assim, junto à Câmara dos Vereadores, junto aos vereadores, para que eles percebam de fato que isso foi uma construção coletiva, foi uma construção da sociedade civil com o apoio do Conselho Municipal de Cultura, com a participação ativa da Secretaria de Cultura e Turismo. A Câmara dos Vereadores A Câmara dos Vereadores A Câmara dos Vereadores A Câmara dos Vereadores A Câmara dos Vereadores